O patrão ficou maluco. Forneiria original agora com cupom CHARLA10 ilimitado. Peça sua pizza, meu parceiro. É nóis. Teve um cara que a gente não... Dois caras que queriam falar contigo. Um eu acho que... Porque eu acho que ele deve ser uma referência técnica pra tu, apesar de não ter nada a ver com a lateral esquerda, que é o Ronaldinho Gaúcho assim. Sim. Eu acho que tu deve... É assim, é. A gente volta a falar de bola. Isso que eu tô falando. Eu aprendi isso com o Djalma. Não. Falar de bola. Falar de bola. Bola no pé. Gerson. Habilidade. Falando tecnicamente. Falando tecnicamente. Caio Atinha fala isso. Tecnicamente. Discutir tecnicamente. Mano, o Ronaldo, tu chegou a conviver também com ele na seleção. Olimpíada, inclusive, não foi? A gente ficava falando assim... Depois eu vou contar essas histórias. Não, não. Pode contar. Porque a gente falava assim, ó, quem der mais caneta ganha. Aí eu fiz isso lá com ele na seleção, nas Olimpíadas. E depois com o Neymar também. A gente brincava assim. Caraca. Mas no jogo... É, claro, vai ser óbvio. Não, 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 não. Tu é ousado, hein, porque os caras... Os dois são assim, gostam de canetar. Não, mas eles ganhavam sempre. Não dava caneta, vamos ficar correndo pra trás. Eles ganhavam sempre. Duvido. Não, dava pra dar um pouquinho de canetinha lá, mas eles, pô... Ele tá falando do Neymar, meu irmão. E do Gaúcho, cara. Caralho, mas é um bagulho assim, que a galera que é bola se reconhece, né? Tem essa parada. O Gaúcho é... É bizarro. O que ele fez... O que ele faz ainda na brincadeira aí, ele não é qualquer pessoa que faz. É, ele é group trotters, né? Viaja o mundo, dá um show aí, né? É isso aí. Mas eu tive a felicidade de jogar com esse cara, mano. Caraca. Treinar e ver, tipo... Bizarro, cara. Bizarro, bizarro. Meu primeiro jogo na seleção, que eu fiz o gol, eu lembro que tava no vestiário, ele... Geral, era Luizão, zagueiro. Juan. Porra, eu fui descobrir depois, velho, que o pai do Juan era amigo do meu avô pra caramba. É mesmo? É, o Juan me dava a maior moral na seleção, eu não sabia o porquê. Vem cá, garoto. Vem cá, moleque. Senta aqui. Ó, faz isso não, faz aquilo não. Caraca, o cara fala comigo pra caramba. Aí foi descobrir. Júlio César. Aí, o meu primeiro jogo aí, eu no vestiário antes do jogo, eu fui jogar de título lá esse jogo. Aí, o Gaúcho falou assim... É... Moleque, chega aí. Fala aí. Ele tá rendicando. Falei, porra, eu tô perdido, caralho. Porra. Ele tá rendicando. Falei, porra. Fala. Aí, ele, ó. Dá o passe. Eu não tô brincando, mano. Não tô brincando. Ele falou assim, dá o passe e passa. E não olha pra trás não, que ela vai chegar. Aí, eu falei, tá continuando rindo? Falei, porra, mano. Não é assim, não vou olhar pra trás. Vai na minha. Não continua rindo. Dá o passe, corre que ela vai chegar. Mano, juro por Deus, mano. Cara, tô na velocidade. Assim, eu achando que tava rápido. Já tá rápido, senão... Eu... A bola assim, por cima. E já cai voltando pra tudo. Já, daquele... Eu dei o tapa, consegui cruzar. Acho que era o Wagner Love, no ataque, nesse dia. Ah, essa porra não saiu da minha cabeça. Eu falei, ah, esse maluco é sinistro mesmo. É, o cara é mágico. Porra, ele falou, não olha pra trás. Porque aí, de repente, sei lá, na cabeça dele, se eu olhar pra trás, eu vou perder. Perde o time da matada. Ele vai pra frente, que ela vai chegar. Eu toquei, ele virou. Depois eu vi no vídeo, né? Eu toco, ele gira no cara e mete por cima, assim. Caralho, mano. É outra parada. Outro planeta, né? É, outro cara. Agora... É, outro cara.